Há uma semana eu estive nessa casa, aqui no bairro Adriana Park, em Anápolis, para conversar com o Wilson. O Wilson é um mecânico, tem 48 anos, e há dois anos ele descobriu que tem esclerose lateral amiotrófica. Doença conhecida como ela, uma doença degenerativa. E a gente veio fazer um apelo para tentar arrecadar um dinheiro para ele conseguir um tratamento nos Estados Unidos que pode mudar muito a vida dele, dar mais qualidade de vida e menos dependência. E hoje, Wilson, a gente está aqui muito feliz porque tem uma semana que a gente veio aqui e você viu o dinheiro na conta subir, né? Foi um prazo muito curto, né? E foi assim, mostrou lá no Oloares, e muito rápido já começou, caiu o dinheiro. Foi questão de pouco tempo, caiu em uns 40 mil, né? Só da mostradinha que vocês deram lá no Oloares. E você estava me contando, Wilson, que em meia hora você conseguiu arrecadar 20 mil reais. 20 mil. Foi o tempo que a reportagem estava no ar? Foi o tempo sim, praticamente. Lançou lá, o Oloares mostrou quando, antes de terminar o programa, né? Já tinha caído em 20 mil reais. Ou seja, quando a gente chegou aqui, você já tinha uma vaquinha virtual que tinha 40 mil reais. E aí, em meia hora, subiu mais 20 mil, foi para 60 mil. E hoje, quando a gente voltar aqui, já está em 80 mil. Ou seja, você conseguiu dobrar esse valor com a nossa vinda até aqui. Sim, sim. O que é muito bom, né? A gente até queria agradecer para quem se envolveu, ajudou, porque esse tratamento é muito importante para você, né, Wilson? Que tratamento é esse? Ele é um tratamento que existe lá, tipo uma máquina lá, né? Que a gente entra dentro dela, né? E ele vai jogar uma caloria em cima de mim lá, diz que é quase 100 graus, né? E mexe aí com o seu sistema nervoso. Ele atinge o sistema nervoso lá dentro e vai renovar as células, né? Para voltar os movimentos de braço, andar, melhorar o pulmão também, que essa doença atinge o pulmão. Os nervos, né? Você pode ver os braços, tanto que ele já perdeu a massa muscular. Vai atrofiando. É, vai tudo atrofiando. Hoje eu já estou com dificuldade, igual eu já disse, né? Para andar, preciso de ajuda de todos, né? Aqui para dentro de casa. E é um tratamento caro, né? Pois é, só para a gente lembrar aí a situação do Wilson, há dois anos, dois anos atrás, um pouquinho mais de dois anos atrás, ele era mecânico, tinha uma vida super ativa, trabalhava, ia para festas, brincava, corria, fazia o que tivesse que fazer. E aí, quando veio o diagnóstico da ela, da esclerose lateral amiotrófica, ele viu a vida mudar completamente, ele foi aos poucos perdendo os movimentos, hoje ele não anda, ele tem dificuldade para comer, para tudo ele precisa da esposa, para ajudar a viver. E esse tratamento, que ele viu inclusive numa reportagem da Record, né? Com o repórter André Tal. André Tal. E aí ele viu ali uma luz no fim do túnel, algo que ele pudesse fazer também e melhorar a qualidade de vida dele, né? Mudar completamente aí, ele ser menos dependente da mulher e voltar a fazer aí as atividades que ele tanto gostava de fazer. O problema é que o tratamento é muito caro, né? Caro. Hoje, como se diz, uma sessão só, eu precisaria de três sessões. Só uma é 230 mil. Porque é nos Estados Unidos também, né? Lá nos Estados Unidos, né? É uma inovação ainda, né? Muito pouco falado. Mas já tem gente lá que teve, né? Igual o André Tal, né? Já teve uma melhora muito boa, né? Que eu vi a reportagem, nem sabia do problema dele também. O dele é Parkinson, né? Nem sabia. Porque sou, como se diz, é um tratamento caríssimo, né? Então, perante os 80 mil que nós recadamos, ainda não está muito longe, né? Pensa aí, seis sessões de 233, quer dizer, né? Desculpa. Então, três sessões de 230 mil. Mas você não perdeu a esperança, né? Não, mas tem gente... E com a reportagem, você conseguiu ter aquela esperança ainda mais, que vai dar certo, né, Wilson? Ah, cresceu, né? As esperanças. A gente vê, assim, como se diz, com menos de meia hora, assim, uma hora foi 20 mil, né? Você pensa, não, agora vai dar certo, né? Essa semana ainda deu uma caidinha, mas nós já fechamos ontem, igual você contou, com os 80 mil, né? 80 mil. Fiquei preocupado, falei, será que hoje não vai fechar os 80, né? Faltava pouquinho, com 600, 400 reais lá, fechava os 80, né? E fechou. À noite nós estávamos assistindo aí na TV e quando, de repente, a mulher pegou o telefone, né? Falou, aqui, ó. Caiu alguma coisa, né? Foi ver, tinha fechado. Pois é, muita gente está aí tentando ajudar o Wilson nessa situação a arrecadar dinheiro. Então, você que está em casa, que está assistindo também, o que puder ajudar, né, Wilson? Pois. Qualquer valor. Até a divulgação também, né? Ajuda. O que você diria às pessoas que estão em casa aí, para lhe ajudar, para entender a sua situação? Quem puder, né? Ajudar, que ajude. Porque vai ser de extrema, né? É, assim, alegria nossa, né? Da minha família, saber que um dia, daqui a uns dias, eu posso estar embarcando, né? Como se diz, não através só de nós aqui, mas de todos, né? Que vai ajudar, que já ajudou. Isso é gratificante, né? Os que não puder ajudar também, eu sempre falo, né? Deus vai agir na vida deles. Então, um pouquinho de cada, né? Vai fazer uma diferença enorme na minha vida, lá na frente. Daqui a uns dias, você volta e nós vamos fazer uma reportagem comigo em pé, nós brincando, né? Com certeza, Deus vai ajudar, que vai acontecer isso. Combinado, então. Eu vou voltar para mostrar. Nada é possível. Nada é possível para Deus. Nós acreditamos e com a ajuda de todos, quero agradecer a todos também, hein, já, né? Que é gratificante isso aí que eu estou recebendo.